Oi amigos do canal Noz em Foz, Mayara, mais uma matrícula, seja bem-vinda ao Paraguai, a instituição que você vai estudar, Mayara, diretamente da Coreia, estamos aqui diante da UCP, e se vocês não fizeram a matrícula ainda, acelere, 2024 está bem aí, então só vai fazer medicina aqueles que se matricularam, Mayara já está aqui, diretamente da Coreia, uma nordestina retada, baiana, um abraço aí ao povo da Bahia e a todo mundo, e vamos que vamos fazer medicina na UCP você também, vem é só chamar via WhatsApp, dvd45998287646